Pessoal, acreditem, tá? Alguns ativistas trans agora inventaram um novo tipo de preconceito. Agora, segundo eles, o homem hétero, que gosta de mulher, não querer ter relações, vamos dizer, como que eu posso falar? Praticar o canguru perneta, o tchaca-tchaca-nabuchaca, o homem hétero que não quiser praticar isso com o trans, chega aqui pertinho, chega aqui, escuta o que eu vou falar. Segundo esses ativistas trans, esse homem é preconceituoso. Sério, eu achei que ia demorar mais um pouco pra chegar nesse nível. Aí você imagina, você está numa balada, aí de repente chega uma trans e fala, vamos ter um love? Vamos brincar de esconde-esconde? Agora você vê a cobra, agora você não vê? Aí você imagina, o cara fala com todo respeito, olha, muito obrigado, mas eu não quero. É aí que deu ruim, meu querido, porque segundo alguns ativistas trans, essa pessoa é preconceituosa. Resumindo a situação, agora você é obrigado a sair com um trans, porque senão você vai ser taxado como preconceituoso, vai saber o que vai acontecer, se a pessoa vai responder um processo, vai ser presa. Ou seja, essa pessoa, ela não vai ter direito a ter o seu próprio gosto pessoal. Agora a pessoa vai ser obrigada a se relacionar pra não ser taxada como preconceituosa. Olha, é o que eu falo aqui no canal, cada um que faz o que quiser da sua vida, vai ser feliz como quiser, desde que a pessoa seja grandinha, vai fazer o que quiser. Agora, obrigar a pessoa a ter um relacionamento com uma outra que ela não gosta, e ainda taxar essa pessoa como preconceituosa, aí já passou um pouquinho, né? Só um pouquinho do limite, pelo amor de Deus. Esse ativismo radical está surgindo nos Estados Unidos, mas é uma questão de chegar aqui no Brasil, porque a gente sabe, né? O Brasil é o maior importador de cultura americana praticamente do mundo, né? O Brasil acho que é o maior importador de cultura americana. E eu até me enganei aqui, eu falei aqui que o Brasil vai importar. Na verdade, o Brasil já importou isso, porque a discussão que a gente vai ver aqui é de um programa brasileiro. Eu nem me liguei aqui, né? Ai, que burro! Essa narrativa, né, apareceu no programa da Thaís Oyama, que é jornalista, pelo menos ela fala que é, e ela argumentou o Pondé se isso procede, se o homem seria preconceituoso se ele não quisesse se relacionar com uma trans. E aqui, você já pode ver a cara do Pondé, né, quando ele escutou isso, e aí você já pensa, o que será que ele vai responder? E mais uma vez, né, ele decepcionou os ativistas radicais, e a gente vai ver isso aqui agora. Ah, pessoal, e pra quem tá afim de fazer uma renda extra, complementar a renda do final do mês, ou até ter um trabalho onde você possa ter mais grana, e ficar confortável financeiramente, fica até o final desse vídeo aqui, escuta o que eu tenho pra falar, que eu te garanto que é uma grande oportunidade pra você. E é oportunidade real, tá, pessoal? Não é nada milagroso que vai cair do céu, é oportunidade de verdade. Então fica até o final desse vídeo aqui. Sobre os novos pecados capitais. Pecado capital. Aí você já vê que começou bem. E nos Estados Unidos, uma campanha pelos direitos das pessoas trans divulgou que 98% dos homens heterossexuais não querem sair com uma mulher trans por causa do ódio. Por causa do ódio. É inacreditável, né? E o mais bizarro disso tudo, é que você já nota a narrativa que ela cria no começo da formulação da pergunta dela. Você percebe que ela fala, ó, pelo direito das pessoas trans. Uma campanha pelos direitos das pessoas trans... Pelos direitos das pessoas trans... Pelos direitos das pessoas trans... Ou seja, pelos direitos das pessoas trans, você não pode ter o seu próprio direito de escolher com quem você vai se relacionar. Não tem o menor nexo, né? Não existe um direito onde você tira o direito do outro de escolha. Pra ativistas da causa trans, Pondé, o conceito de gênero não deveria ter a ver com o conceito de genitália. E esses ativistas acreditam que as pessoas heterossexuais desprezam ou deixam de transar com pessoas trans por preconceito. Estamos vivendo um período onde vai acabar o direito das pessoas de ter a sua própria escolha de se relacionar com outra pessoa. Você não acha que esse tipo de entendimento despreza, por exemplo, um gosto pessoal? Olha... Olha a cara do Pondé. A primeira coisa que eu diria pra esses ativistas é que vão se meter na vida deles. Alguém precisa dizer pra eles isso? Se metam na vida de vocês. Que essa pesquisa diz que 98% dos homens heterossexuais americanos, imagino, não sairiam com uma mulher trans por causa de ódio. Meu Deus do céu. Da onde você salta pra uma questão de gosto pra uma questão de ódio? Exatamente. Isso é óbvio. Todo mundo nota. É uma questão de gosto. E há presunção nos dois sentidos da expressão de que o cara não sai com uma mulher trans porque ele tem preconceito. Eu acho que ela não leva em conta o fato daquilo que você falou que, afinal de contas, é uma questão de gosto. e aí você vê o nível do delírio. Primeiro, extremamente invasivo. O discurso moralista da esquerda cultural americana acha que deve dizer pro homem o que ele deve desejar. Uma das coisas que você tocou do ativismo que você citou é essa ideia de que os ativistas entendem que a ideia de gênero não deveria ser associada à genitália. Quem são eles para dizer qual deveria ser a associação entre sexo, gênero, genitália ou não genitália? Porque se uma pessoa não se sente bem com a anatomia dela, é evidente que ela pode, adulta, whatever, pode fazer o que ela quiser. Certo? Ninguém tem que se meter na vida dela. Agora, esse ativista acha que ele tem que se meter na vida do cara que gosta de sair com mulher cis porque se ele não quer sair com a mulher trans, significa então que ele é preconceituoso e odeia mulher trans? E transfóbico. Sim, transfóbico. É ridículo. Não tem outra expressão para isso. É absurdo, é absurdo. O cara gosta de mulher cis. E daí? Qual é o pecado que existe nisso? E sabe o que é mais contraditório nisso tudo? É a pessoa que não se sente bem com a própria anatomia querer dizer para o outro o que ele tem que gostar e o que ele não tem que gostar. Chega a ser irônico, né? É totalmente irônico. Agora, você sabe por que que esse grupo em questão coloca como discurso de ódio um homem ter a sua opinião, o seu gosto pessoal em não querer ou querer ficar com uma trans? Sabe por que que esse grupo dissemina essa informação como discurso de ódio? Para que pessoas comuns tenham medo de opinar. Porque se uma pessoa comum opinar e for contra essa questão, na mesma hora ela é classificada como o quê? Uma pessoa odiosa. Olha só, está adotando um discurso de ódio enquanto a gente sabe que esse assunto não tem nada de discurso de ódio. É uma questão de gosto pessoal. Só que não. Coloca no mesmo patamar de discurso de ódio. Aí essa pessoa sofre hater, é processada, vai saber o que vai acontecer. Ou seja, você acaba com o debate. É só uma opinião que prevalece. Ah não, é ódio, é discurso de ódio, é preconceito. E aí você vai acabando com as liberdades. A pessoa não tem nem mais o direito de escolha, de escolher com quem ela quer se relacionar. E só uma opinião prevalece. Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer pessoa, seja heterossexual, homossexual, trans, ou vai saber mais o quê, qualquer pessoa tem o direito de ser feliz e se relacionar com qualquer pessoa que queira. Mas aí a pessoa tem que escolher com quem quer se relacionar, não ser obrigada a se relacionar com uma pessoa porque ela vai ser tratada como preconceituosa ou que tem o discurso de ódio. Não tem nada a ver isso. Na verdade, isso se chama liberdade de escolha, né? Só que é difícil para algumas pessoas entenderem isso. Eu espero de verdade que a maior parte da sociedade entenda que isso é uma questão de gosto pessoal e não de preconceito e que a gente não tenha que ficar vindo aqui e ter que falar o óbvio, né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa situação. E para você que ficou até aqui e está correndo atrás de uma renda extra, renda principal ou até mesmo ter uma vida mais confortável financeiramente, eu vou te explicar como que você pode alcançar isso e a ida à sua casa. E o que eu estou falando aqui, pessoal, não é milagre, não é dinheiro caindo do céu, não é nada disso. É simplesmente você aplicar o método certo. Um exemplo é o Renato que é seguidor aqui do canal, acompanha o canal, trabalhava em comércio, ganhava uma média de R$2.200 por mês, ele aplicou os métodos da forma correta, é claro, se empenhou e já está tirando uma média de R$200 a R$290 por dia. Aí você faz a conta quanto que isso dá no final do mês. O print dele está aqui na tela. Outra seguidora aqui do canal também, Fernanda, que trabalhava com o Salão de Beleza, ela também está aplicando os métodos, ela já fez mais de R$300 em um dia e no outro dia fez mais de R$200. Vocês podem ver o print dela também está aqui na tela. Em breve, eu vou trazer mais resultados de seguidores e vocês vão ficar espantados. Eu também uso muito o meu exemplo aqui, o meu primeiro trabalho na vida foi de motoboy. Muita gente falava que eu ia ser o desgosto da família e hoje eu estou aqui morando em um dos lugares mais famosos e mais conceituados do mundo. E eu estou falando isso aqui para poder mostrar para você que é possível você mudar a sua própria realidade. Você é dono do seu destino. Não deixa ninguém te diminuir e falar que você não é capaz não. Se você quiser aplicar esses métodos na sua vida também e mudar de vida, clica no primeiro link da descrição ou aponta o celular para o QR Code aqui da tela. Ele vai te levar para o meu WhatsApp. Lá eu vou te explicar como que funcionam os métodos, como que você vai aplicar aí da sua casa, como que funciona todo o mecanismo para você começar a mudar de vida, dar esse primeiro passo e eu vou te ajudar nessa empreitada, nessa nova empreitada da sua vida. Mas não espera ficar tarde, não espera passar essa oportunidade. A vida é muito curta para a gente perder oportunidades. Hoje eu fico pensando se há 10 anos atrás tivesse alguém para poder me oferecer essa oportunidade, me estender a mão e me ajudar, seria muito, mas muito mais fácil o meu caminho, a minha empreitada. Então não perde a oportunidade. Clica aí no primeiro link da descrição, me chama no WhatsApp, vamos trocar uma ideia e vamos mudar essa vida. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar na tela. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Anibal!